E o Hélio de Ângeles como seu novo companheiro de equipe? Eu ainda conheço muito pouco o Hélio, mas ele me parece ser uma pessoa bem calma, tranquila. Faz automobilismo porque gosta também, não depende disso. E até o momento não existe problema nenhum, eu me dou muito bem com ele. E eu conosco pouco o Arthur. Eu ainda conheço pouco o Ayrton, vou conhecê-lo melhor este ano. Só sei que é uma pessoa educada, é um piloto muito veloz e acho que vou me dar bem com ele como companheiro.